Boa! Esse é o macaco caído Esse é o cara que compõe Ele é empresário, produtor E escreve todas as coisas que eu faço Beleza? Bom, é o seguinte Antes de tudo, você já sabe o rolê O que que aconteceu? Você parou isso? O macaco caído Ah, o macaco caído Ei, ei, ei Ei, ei, ei O macaco que caiu Ei, ei, ei Ei, ei O macaco que caiu Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ó Era uma vez o macaco do sexto dia Que já nascia sob o silêncio Da rio-dia E via pelos galhos da árvore da vida E um pouco satisfeito Com seu tipo de comida Usou e abusou do prologar opositor Pra fazer oposição A regra do criador O fruto proibido Ele pegou Devorou Se embriagou Desequilibrou Escorregou Ele despencou Ao som de luz Se descai Quem mandou ignorar O aviso do seu pai O preço que pagou Por sua vontade própria Foi a queda Numa savana Da Etiópia A cabeça levou Um choque Tão violento Que ficou enxada Refleta de pensamentos Ele desenvolveu Uma rara enfermidade Uma esquizofrenia Chamada humanidade Aaaaaaah O que é que parei? Aprendeu a falar E não quis ficar mais quieto E logo ele chegou Com umas conversas bagunçada De que a natureza Tinha que ser dominada De manhã Ele era o macaco de cromanhom A noite ele já era Macaco.com Aceitação de logueira Em todos os lugares Deixou sua pegada Até nos solos lunares O que que aconteceu? O macaco caiu Por que que aquele fruto Ele teve que comer? Ele se machucou Ele ficou mó caco Ele pirou Ficou com a cucavá O que que aconteceu? O macaco caiu E por que que aquele fruto Ele teve que comer? Ele se machucou Ficou com a cucavá Ele pirou Ficou com a cucavá Seu transtorno bipolar Vai de Marte a Afrodite Vai do Parthenon Ao Campo de Auschwitz Entre o navio de Darwin E a Arca de Noé Não consegue entender Quem realmente ele é Tem na mão o direito a grana Que ignora o coração Ele inventa o problema Pra vender a solução Safou da sua verdadeira naturalidade Ele vive almejando Uma tal felicidade Um animal doente Que controla o seu destino Na ilha das flores Ficou abaixo dos suíres Inquilino de um planeta Que ele chama de aldeia Onde bombas de hidrogênio Ele semeia, meia, meia A compaixão de quem socorre Dizia que ele tem A ambição de um doutor Goy É um simiano totalmente controverso É o vírus do software do universo O que que aconteceu? O macaco caiu Por que que aquele fruto Ele teve que comer? Ele se machucou Ele ficou com o macaco Ele pirou Ficou com a cucamar Mas o que que aconteceu? O macaco caiu Ele se machucou Ele ficou com a cucamar Ele se machucou Ele se machucou Ele pirou, ficou com a Kukama É isso aí, o macaco caiu Aê família